Como treinar o seu dragão é cheio de histórias e aventuras, muitas delas aconteceram ao longo da trilogia, enquanto outras podem ser vistas ao decorrer das séries. O mais interessante é que nesse universo tivemos uma linha temporal que vai desde o primeiro filme até a série Os Nove Reinos. Portanto, no meio de tanta história tivemos algumas invasões e ataques na famosa ilha de Berkeley. Na verdade, ela já sofreu com isso inúmeras vezes, por isso no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 vezes que a ilha de Berkeley foi atacada, as invasões mais famosas que aconteceram ao longo da franquia. Lembrando que tiveram várias e eu separei aqui somente as melhores e marcantes na minha opinião. E espero que gostem, agora sem mais enrolação, vamos começar. O primeiro filme revela que a aldeia sofreu ataques durante muitos anos, afinal eles tinham uma rivalidade acirrada com as espécies que roubavam comida na ilha. O mais interessante é que o filme já começa com uma batalha e a cena inicial retrata essa guerra de vários anos, por isso ela vai abrir a nossa lista, sendo uma das mais icônicas de toda a história. Inclusive, quem não lembra dessa fala? Sabe, a maioria dos lugares costuma ter ratos, mosquitos, mas nós temos dragões. Durante o ataque a gente conhece algumas espécies que futuramente se tornaram clássicas nesse universo, como por exemplo, Nether Mortal, Pesadelo Monstruoso, Gronkiel e o Zipper Arrepiante, e espécies que fazem parte da primeira leva de dragões. De acordo com a história, eles iam até Berkeley roubar comida e atacavam durante a noite, pois, querendo ou não, a aldeia estava mais vulnerável. Futuramente é revelado que a comida era levada até o covil da morte rubra e as espécies eram obrigadas a roubar. Se não, quem sofria eram eles, se não levassem nada pra rainha. Essa invasão com certeza foi uma das melhores da franquia. Aliás, nelas aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo, como a apresentação do Fúria da Noite, os cavaleiros, o estoico e as principais espécies. Não é à toa que ela aconteceu bem no começo do filme, apresentando a nós todo esse universo e como ele funciona. Esse próximo ataque aconteceu nas HQs da franquia, quando Berkeley é surpreendida com terremotos e tsunamis. Por isso, a HQ possui o nome A Lenda de Ragnarok, onde a aldeia sempre acreditou que um dia uma criatura surgiria do mar decretando o fim do mundo. Essa criatura na verdade existe e possui o nome de Morte Púrpura, podendo ser considerada Serpente do Fim do Mundo, embora seja apenas um nome simbólico. Devido seu tamanho, ao se aproximar de Berk, assustou os vikings da aldeia, dando início a mais uma batalha pra expulsá-lo de lá. Durante o ataque, o Morte Púrpura revelou ser muito forte e foi preciso muito esforço pra derrotá-lo. Uma das estratégias foi hipnotizar ele com o Transformasa, depois de várias tentativas sem sucesso. O Morte Púrpura com certeza foi um invasor diferenciado, portanto não tem uma história muito conhecida. Já a que apareceu somente nos jogos e nas HQs desse universo. A próxima invasão aconteceu na série Defensores de Berk, sendo uma das mais conhecidas, pois envolve uma espécie lendária. Como vocês viram aí, o próximo da lista é o ataque do Grito da Morte, que aconteceu depois que os caçadores implantaram ovos de suspiro da morte embaixo da ilha de Berk. Portanto, o que ninguém esperava é que dentre os ovos nasceria uma criatura titã. Nada mais do que uma mutação do suspiro da morte, só que maior e mais poderoso. E esse indivíduo acaba surpreendendo os cavaleiros e sobe até a superfície, podendo ser considerado um dos maiores vilões da série. Atacando e destruindo tudo pela frente. Além de assustar os vikings, o Grito da Morte é um dragão muito perigoso, e o Soluço teve que atrair ele pra fora da ilha. Inclusive, futuramente ele retornou à história e pode ser visto na série Corrida Até o Limite. Só que agora um pouco mais controlado e menos agressivo. Seguindo com o próximo, temos de fato uma invasão. E ela aconteceu no segundo filme, depois que o Drago infelizmente venceu a batalha. Dando início ao ataque diretamente na ilha de Berk, com seu grandioso besta implacável. Afinal, nesse momento ele tinha em suas mãos o rei. Que, por sinal, estava controlando as espécies do santuário e da própria ilha. Com certeza esse ataque foi um dos mais intensos de toda a história. Pois, além da destruição causada pelo disparo de gelo, nessa batalha temos a ascensão do Banguela e a derrota do Drago. Além de que todas as espécies ajudam o Banguela depois de serem libertas da hipnose. Revelando que tivemos muitos fatores importantes após essa invasão. Certamente esse foi um dos melhores momentos de todo o filme. Não é à toa que a partir daí, Berk se tornou uma nova ilha e o Banguela foi coroado o novo rei. Agora, pra fechar esse vídeo, separei uma invasão que aconteceu no terceiro filme. E foi a que resultou na decisão do Soluço de literalmente mudar a aldeia de lugar. Sim, pra quem não lembra, depois do Soluço conhecer os planos do Grimmel, ele tomou a decisão de levar os dragões pra um novo lugar. Que futuramente recebeu o nome de Nova Berk. E isso aconteceu depois que o Grimmel levou sua frota até Berk, mas quando chegou lá não tinha mais ninguém. Desse modo ele acabou tomando a ilha pra si e acabou transformando ela em sua nova base. Embora isso não tenha adiantado muito, porque depois a cabeça quente sem querer acabou levando o Grimmel até Nova Berk. Mas o ponto aqui é sobre a invasão dele. Que depois de perceber que o Soluço tinha saído de lá, infelizmente pegou a ilha pra si. E inclusive uma curiosidade bem legal é que ele manteve dois pontos como base. Berk e sua masmorra principal. Mas depois que ele tomou posse da ilha, pode ver que o tempo ficou mais nublado, escuro, dando uma ideia de maldade mesmo. Um detalhe que passou despercebido, mas que representa simbolicamente o fim da ilha. Aliás, quando a aldeia tava lá, tudo era mais animado e depois com a saída de todos, tudo ficou mais cinza. Lembrando que Berk passou por diversos ataques e hoje eu citei somente os principais. Ou melhor, que foram marcantes na história. Por isso, comenta aí de qual invasão você mais gosta e escreve também se você lembra de mais alguma. Eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse vídeo diferente do normal. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai tá passando aí na tela e quem puder depois, confere também meu perfil lá no TikTok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!